Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Lucas Conegunes e hoje nós vamos continuar o assunto de criação de personagem. Como a gente viu no primeiro vídeo, a gente iniciou o processo de criação de personagem falando sobre a ideia, o rascunho e nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre as referências. Quando eu escolho as referências para o meu desenho, eu tenho em mente alguns pontos que eu queria comentar aqui com você. Eu penso primeiramente nas artes e nos estilos de desenho que eu busco nas referências para que eu possa incorporar o meu personagem. Aquelas referências, aquelas artes que me inspiram, eu tenho uma certa admiração. Esse tipo de arte é interessante para mim, para poder usar como referência para o meu personagem. A segunda coisa que eu observo são as fotos. Quais as fotos que eu posso utilizar na criação do meu personagem? Um outro aspecto que é muito importante quando a gente faz a escolha das referências é a questão das poses, a anatomia, das expressões faciais, expressões corporais, tudo isso que você precisa pensar para o seu personagem. Eu gosto de ter em mente aquelas poses mais dinâmicas, poses que vão caracterizar bem o meu personagem. E por fim, eu gosto de pensar em referências que tragam uma paleta de cores que me agrada. Essas paletas de cores em artes ou fotos ou outro tipo de referência já pronta, pode muitas vezes clarear alguma ideia que eu venha a ter, pode me ajudar a determinar a minha própria paleta de cores. Então é muito interessante, às vezes, a gente já começar com uma paleta inicial e desenvolver a partir disso. Como eu junto todas essas informações em uma pasta ou algum aplicativo, algum programa, para que eu tenha todas essas informações em um único lugar e assim eu possa trabalhar meus desenhos? O aplicativo que eu utilizo para esse tipo de trabalho se chama Pinterest. Existe uma plataforma online que você pode acessar pela sua internet, Explorer ou Google Chrome, ou você pode acessar também por um aplicativo. Então eu quero mostrar nesse vídeo como eu faço esse processo de escolha de referências a partir do Pinterest. Vamos lá então? Essa aqui é a minha tela do Pinterest, o meu usuário. Eu vou trocar a câmera aqui. Aqui no topo, na parte superior direita, você tem informações do seu login, do seu usuário. E é onde você pode acessar todas as pastas que você tem atualmente. Perceba que eu tenho pastas organizadas de outros trabalhos que eu já fiz e também de algumas coisas que eu quero usar como referência de maneira geral. Por exemplo, anatomia geral é uma pasta que eu tenho só sobre anatomia. Eu tenho pastas só específicas para mãos. Então se eu preciso de uma referência específica sobre mãos, eu já tenho uma pasta com várias imagens que eu já venho coletando ao longo do tempo. Isso já facilita o meu trabalho. Mas como eu estou criando um personagem novo, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui na minha pasta e aqui você tem esse sinal de mais para criar uma nova pasta. Você vem e clica em criar pasta. Aqui você dá um nome para a sua pasta. Eu gosto de colocar nomes a respeito daquele trabalho que eu estou fazendo. Como o nosso personagem vai ser um orc, eu já tenho até uma sugestão de nome aqui. Criação de personagem, orc. Você clica em criar. A pasta está pronta em poucos segundos. Bom, depois que a pasta é criada, dependendo do título que você coloca para a sua pasta ou nome, o próprio Pinterest já te dá sugestões relacionadas àquele título. Ele já me deu algumas imagens de orcs apenas porque eu escrevi isso no nome da minha pasta. Você pode clicar aqui em mais ideias. Bom, e a partir disso, o Pinterest te dá uma série de imagens que tem a ver com aquela pesquisa. Na verdade, não é uma pesquisa ainda, né? É só uma sugestão em referência ao título. Você pode vir aqui e criar uma pesquisa nova. Se eu quiser colocar aqui apenas orc, ele vai fazer pesquisas relacionadas àquela palavra. Mas eu já aproveito dessa sugestão que o Pinterest me deu e, a partir daqui, eu posso selecionar as imagens que eu mais gosto. Por exemplo, essa imagem aqui de uma orc, né? Essa imagem me agrada por sua paleta de cores, pelo desenho. Então, eu posso clicar aqui em salvar e essa imagem já está salva na minha pasta. Eu gostei dessa imagem aqui também, então eu vou salvá-la. E sempre lembrando, o que que interessa a você nessa imagem, nessa referência? É a pose? É a paleta de cores? É a arte em si? Vamos selecionar uma aqui que tem a ver com pose. Essa imagem me agrada, apesar de não ser um orc, mas tem uma pose, tem uma boa referência aqui de luz e sombra. É uma arte incrível. Então, eu venho aqui e clico em salvar. Se você clicar com a lupa, ele vai dar um zoom na imagem. E se você clicar novamente, aí ele te leva para o site de origem dessa imagem. Como eu não quero sair do Pinterest, eu apenas salvo na minha pasta. Se você gostou de uma imagem específica, como essa daqui, e você clicou com o zoom, a partir desta nova imagem, ele te dá outras sugestões. Isso significa que essas imagens são mais parecidas com a imagem que você gostou anteriormente. Eu gostei dessa imagem, então eu posso clicar em salvar. Se você gostou da imagem e quer salvar ela em uma outra pasta, você pode, apenas passando o cursor, você pode selecionar aqui, a partir desta setinha, e escolher a outra pasta onde você deseja salvar. Vou salvar essa imagem, criação de personagem, salvar. Então, é bem simples, é bem fácil de utilizar o Pinterest para esse propósito de escolha de referências. Aqui eu tenho a pasta que eu acabei de criar, aqui você tem todas as imagens que você salvou dentro da pasta. Isso é muito importante, porque aqui só tem as imagens que eu realmente quero para o meu desenho, que eu quero usar como referência para este desenho específico. Vale lembrar que não é bom escolher muitas imagens, porque além de gastar muito tempo nessa parte de seleção das melhores imagens, quando você tem muitas referências, você pode ficar confuso também. Então, eu aconselho escolher aí, no máximo, 10 imagens, já uma quantidade muito boa, você consegue trabalhar tranquilamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou das dicas desse vídeo, clique em gostei. Se você ficou com alguma dúvida, escreva para mim nos comentários. Se você também utiliza um outro programa, se você gosta de uma outra metodologia para escolher as suas próprias referências, comente aí nos comentários, eu quero saber também, eu quero saber a sua opinião. Então, é isso. Muito obrigado por me assistir. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.